Fala galera bruta! Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite Pra vocês que estão chegando aí agora Tá começando mais um vídeo no canal, galera É... Tamo indo pro rancho Tamo indo É... Hoje é véspera de feriado, galera Amanhã é feriadão E hoje nós tamo indo aí, ó Rumo a mais uma pescaria Vamos passar ali na casa de um primo meu Pegar ele, que hoje ele vai com nós na pescaria E vamos aí Tamo descendo pro rancho Vamos... Pegar o Joe Pegar o Joe Vamos traiar a traia em cima do barco Vamos colocar o motor na traseira Fazer aquela resenha, né pai? Que o negócio é de fazer Aquela resenha, aqueles churras É da hora, né? E amanhã cedo, vocês já sabem Pau na máquina E bora pegar aqueles bocudos, aqueles brutos Espero que amanhã vai sair uns piais marruca aí Na ponta da linha aí Fiquei sabendo de alguns pescadores aí, galera Que tá saindo uns piais aí Vamos ver Garanta uma coisa Não vai faltar tentativa, né? Vamos se esforçar Vamos pra cima Vamos tentar aí ver se nós pegam uns bitela aí Pra vocês aí Fazer mais essa pescaria top Valeu Fica ligadinho aí E tchau, obrigado E acompanha aqui Hoje vai ser um vídeo top Valeu Tchau 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 Tained Tchau 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 Falou Estelão Ajeitado, hein? Tchau 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 Tá bom, hein, Joe? Isso aqui dá pra fazer isso aqui, ó. Já ir tirando, tirando. Aí, ó. Ah, fã do céu. Não, eu vou chegar mais perto pra dar um cruz. Olha, rapaz. Olha, olha. Que coisa linda aqui, olha. Olha, rapaz. Dá uma olhada isso aqui. Meu Deus do céu. Te rolar pra mim. Ah, lá, lá. É isso aí. Não vai ter boca, não. Nós vamos ter que encarar, hein? Olha lá, olha o tempo. Dá uma olhada. Chovendo. Chuviscando. Mas nós temos que encarar, não, Crude? É, não pode, não. Não tem moleza, não. É igual o Crude falou aqui. Nós vamos chegar lá no barco, lá. Vai começar a chover, nós é moé do mesmo jeito. Então, não tem boca, não, galera. Vamos ter que pôr o barco na água e... Encarar esse chuvisqueirinho aí, que vai ficar assim o dia todo. Não vai ter boca, não. Nós não é de açúcar. Nós não é de açúcar. Pescador é meio doido. E aí, nós vamos... Bora pro rio. Acompanha aí. É, galerinha. Tamo aqui, ó. Abanhando aqui uma rodada. Acabei de perder uma piapara, hein? Meu Deus do céu. A bicha tomou linha, galera, hein? Sortou. Vê se ele vai voltar na caramujo aí. O que que é isso, Diogo? Chuvinha, garoa. Pescador é doido mesmo, hein, Bí? Pescando na garoa. Pô, se pra trabalhar, nós iria, né? Também, hein, ó. Nós não podemos falar que nós não... Tem tempo ruim, não. Nós vamos trabalhar na chuva, cara. Por que não pescar na chuva, né? Por que não pescar na chuva, não pode. Vou cortar umas gaia, as árvores aí, e ficar aqui no chão, beirando o barco aí. Nós vamos enxerar a bici. Fazer um acampamento dentro do bici. Fazer uma cabaninha aqui. Não, o pior é que ainda tem que assar a carne na chuva, cara. Vai ter que deixar a bicha aqui debaixo do guarda-sol. O perigo é queimar a barraca. Boa. O guarda-chuva. Porra, é doido, rapaz. Você vê uma linha aqui. É a sua, meu irmão. Não, senhor. Acho que é a minha, hein? Ué. Deve ser a sua, hein? Ou a do pai. Tem que arremessar mais curto. Aí, ó. É. Sorta a linha pra ele ir lá, rapaz. Abre a carretilha pra ele ir lá atrás. Chove, chove, chuva! Tá chovendo aí? Aqui tá chovendo. Chuva moiada. O peixe tá com medo de sair na chuva hoje. O peixe tá com medo de sair na chuva hoje. É a cor da corda aqui. Isso. O que é que fica? Eu peguei uma linha aqui, ó. Hum, pra mim. Hum, já pegou o peixão? Pegou, meu. Você tem que arremessar mais para o meio do rio. Essa aqui eu só tenho aqui, ó. É grande ou é que é? Deu medida? Não sei, cara. Meu Deus do céu. Cadê a tabinha, pai? Cai para o fundo aí, ó. Você que veio, mas perdeu o tempo. Eu vejo o tempo. A sua está quebrada, ó. Cadê aquelas outras? Deu, ó. Deu, ó. Deu, ó. Vim cortar no vermelho. Falei que esse aqui quando entra... Vou fazer outro. Tem quanto difícil, viu? Tem que pregar só, pai. Tem que pregar só. Escapou aquela madeirinha. Aham. 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 Vamos enfrentar isso aqui. Vamos. A sua linha está enroscada, pai. Espera aí. Não puxa, não. A linha verde com a linha... É, até a minha está aí também. Aham. Você tem que sortar de curto, pai. Só sortou, bateu no fundo e segura. É que é a coisa. Eu vou trocar a coisa dela. A... Chumbalha. Não toda vez que pega um peixe e vira a chumbalha de gato. A chumbalha minha está muito... Não. O vulgo não tem como escapar. O vulgo não tem como escapar. O vulgo não tem como escapar. Olha isso aqui. Olha que padrãozinho, hein. Que padrão na espera, ó. Caramujinho inteiro. Anzol duplo. Soltar lá. Soltar no copinho lá embaixo. Vamos ver o que vai dar, hein. Ó, velho. Prepara o tambor aí, hein. Vai estar na água, hein. Vai parar uma já que eu vou engolir. Já lá já engoliu um. Já tá dando cedo, hein. Tá que tá dando cedo, hein. Tá dando cedo pra ir lá, velho. Da-me de venda a cada coisa, né, Eduardo? Da-me de venda a cada um, né. Da-me de venda a cada um, né. a medigenta cada uma né a medigenta o fechador modernizado e essa carreira solta uma linha que vai embora né Mijão vai embora se deixar ela vai chegar lá na ponte se deixar ela vai chegar lá na ponte para tirar depois só tomar cuidado para ir para o lado da tela daqui a pouco eu só a outra tela está lá embaixo eu já pego um pacu ali não é problema já pego um pacu ali dentro da tela não tem um negócio desse ai aqui não piauzinho piauzinho vai para debaixo do barco piauzinho 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 não piauzão galera piauzão sarado no milho sabe que esquema que eu estou fazendo? bate no fundo na hora que você sentir que a chumbada bateu no fundo você dá uma recuidinha segura pega ela um pouquinho do fundo e fica parado e aí eu já pego que eu tô amigos são prontas séculos né então vem Se inscreva no canal.